E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá sensacional, é como você vai baixar o APK do servidor avançado, rapaziada, topzera demais, beleza? Então acompanha o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir, mas antes de começar aqui, vocês vão botando o like de vocês, se inscreve no canal se você não for inscrito e vambora pro vídeo. Então rapaziada, estamos aqui mais uma vez no site Free Fire Club, primeiro link na descrição, essa notícia topzera demais, e vamos lá cara, vocês entenderem que eu vou estar lendo junto com vocês aqui, pra vocês pegarem a visão, tá? Se você quer testar todas as novidades da próxima atualização do Free Fire, antes da maioria dos jogadores, é necessário baixar o APK de servidor avançado ou o Advance Server, tá? Com o período do servidor avançado no Free Fire se aproximando, estamos recebendo diversas mensagens de nossos seguidores sobre o assunto, então o site tá recebendo várias mensagens aí, que a galera tá querendo entender como realmente funciona essa parada aí, então fica no vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito feliz, tá? A maioria das dúvidas é sobre como fazer o download quando disponibilizado, confira abaixo aqui, tá? Vou estar explicando vocês aqui, ó, vocês tem que acessar esse site aqui, vou estar deixando o link na descrição, beleza? Vai ter que fazer o login com a sua conta do Facebook, tá? Se você tiver sido selecionado, irá aparecer uma mensagem de download, porém ainda não está disponível para baixar, caso contrário, você vai receber uma mensagem com o título pendente, Neste caso, rapaziada, vocês vão ter que aguardar, aqui tem uma imagem aqui que o Free Fire Clube colocou, do servidor passado, tá galera? Que foi 7 de outubro aqui, aí diz aqui, apenas para Android baixo APK, tá? Não tem para iOS, não sei se esse servidor avançado vai vir para iOS, mas a princípio só o Android mesmo, tá? Então vocês tem que ficar atentos aí no link que eu vou deixar aí na descrição e tentar fazer seu login aí, imagina rapaziada! O servidor avançado é um lugar onde você pode testar as novidades que ainda nem foram lançadas no game, tá rapaziada? Então vocês vão fazer a jogatina de vocês aí, de coisas que está vindo no futuro aí, a Garena já começou a atualizar o site do servidor avançado e o download, deverá ser disponibilizado nas próximas semanas ou até mesmo dias, então está muito próximo, acredito eu que chegue agora no mês de dezembro, tá? E se você encontrar algum bug, você tem que reportar para eles, tá galera? Para a Garena conseguir corrigir esses erros aí antes que chegue a atualização, tá? Agora vamos falar da atualização de dezembro aqui, rapidinho aqui, a próxima atualização do Free Fire tem previsão inicial para chegar na segunda semana do mês de dezembro. Há uma grande expectativa com a comunidade sobre o novo mapa, porém a Garena não comentou nada sobre o assunto até o momento. Olha, eu tenho minhas dúvidas, mas por ser uma atualização de fim de ano aí, de Natal, Ano Novo, eu acredito que possa sim chegar a um novo mapa. Imagina, cara, chegar um mapa do deserto aí como eu já até fiz vídeo aqui no canal aqui falando sobre isso. Deixa nos comentários o que vocês acham aí, eu acho que vai ser sensacional, cara. Estava precisando de um novo mapa aí para dar um plus a mais no jogo, que esse jogo está maravilhoso demais, tá? E aqui também, de certo, deveremos ter telas de carregamento, skin e eventos natalinos. Com certeza vem coisa grande aí no fim do ano aí, eu tenho esperança de que vai vir um novo mapa. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí, qual a opinião de vocês, valeu? Tamo junto, rapaziada, abração, fui! Tchau, tchau!